Ora, o Tibúrcio ia a conduzir o seu automóvel. E lá vai ele. Entretanto, aparece uma gacha a pedido lá e o Tibúrcio. Abre o vidro elétrico. A puta mete a cabeça dentro do vidro, dentro do carro para falar com ele. Olha lá. E o Tibúrcio fecha o vidro. Atraque a minha cabeça com o vidro. E aí o Tibúrcio sai do carro com uma pinta do caralho. Dá a volta ao machimbom. Apanha a gacha na posição daquela de apanhar a cabacos. Levanta-lhe a saia, arruma a cueca para o lado e toma lá, morango. Dá a volta outra vez ao machimbombo. Fecha a porta, abre o vidro e a gacha... E diz o Tibúrcio, nós os pretos somos mesmo inteligentes. E diz a gacha... Para caso sois, mas nós os travestis é de sonho. Muito obrigado, mas a anedote ainda não acabou. O Tibúrcio fodido. Continua a andar no seu carrinho. Mais à frente, outra gacha a pedir boleia. E ele... Abre o vidro e diz ele... Só para o broche. Foda-se. Diz ela... Está bem? Então entra. A gacha entra. O Tibúrcio começa a conduzir. E diz o Tibúrcio... A bocanha aqui, filho. A gacha lá abocanhou e vai o Tibúrcio com uma mão na cabeça da gacha a ajudar o movimento. E a outra a conduzir com o volante. Entretanto, o Tibúrcio emociona-se. Larga o volante, agarra-lhe nas orelhas. Uh, baby, that's what I like. E como o Tibúrcio largou o volante, o carro desenfia-se contra um posto. E a puta sai disparada pelo vidro. Olha, o Tibúrcio ficou com as orelhas da puta na mão. Ele... Foda. Ficou sem orelha, caralho. Foda. Saiu cá fora, virou-se para o amigo dele. Ei, que embanda. Não vi-se aqui uma puta sem orelha? Ele... Para cá subiu. Passou aqui com o teu caralho na boca, não é? Floriano. O João tinha um caminhão. E esse caminhão era um caminhão com revoque, semi-revoque, trailer, semi-trailer, galera, semiga-foda-se, passeia um comboio, aquela merda. Nunca mais acabava. Foda-se. A cabine ia ali na... Na ponta rápida. E a galera ia na ponta fresca. E então lá vai o gajo, aconteceu. Entretanto, ele ia de noite, numa estrada com pouca luz e o gajo, aparece o gajo a pé e a cento e vinte à hora. Aparece-lhe no meio da estrada, um gajo todo vestido de branco. E ele... A galera ia lá de cu. E ele para o caminhão. Abra a porta, desce. Estão a fazer, caralho? No meio da estrada? Sujeita-me a morrer, senhor caralho. Foda-se, tu és burro. Eu come as merda às colheres, caralho. E disse o gajo, olá, eu sou o paneleiro de branco. Tens alguma coisa que se beba? Se não olhou na puta da minha sorte, foda-se. Sai da frente, oh roto do caralho. Caralho, pô caralho, só o meu caralho, pô... Sai, mas é da frente que a minha tia mataram, coé. Subiu outra vez para o caminhão, fecha a porta. Mais à frente, um gajo todo vestido de vermelho. A puta da galera a ultrapassar a cabine. E ele sai fora, deixa as escadas. Estão a fazer, filha da puta? Tu não és burro, oh caralho. Não é que íamos morrer os dois, oh caralho. E disse o gajo, olá. Eu sou o paneleiro de vermelho. Tens alguma coisa que se coma? Olha, tu comas já um soco nos cornes, filha da puta. Olha que a puta de sorte é minha. Só me sai lá e leja, oh caralho. Gasta um boquilhinho porra com o copo adentro. Foda-se, caralho, opa, foda-se. E entrou. Já estou a ficar fudido. Mais à frente, Está um gajo todo vestido de azul. E eu... Ai, porra. Onde lá deves ser o paneleiro de azul ou a puta que te pariu? O que é que tu gajo, caralho? E disse o gajo, olhe, Para começar, carta de consumo e documentos de aviator. O Tibúrcio Virou-se para a Matumbina e disse, Matumbina, Vamos dar uma queca? Nas escuras, não. Da outra vez, não deu resultado. Não, Matumbina. Vamos dar uma queca na minha viatura. Não pode que buche. Não pode, porque... Não pode, porque há uma lei que diz Que é proibido fuderem via pública. Você não é nada, preta do caralho. Nós vamos os dois fuderem para debaixo do meu jipe. O jipe é alto, os dois ali arreguem, Aquela vai tripa, caralho. E se aparecer a polícia, Tibúrcio, Se aparecer a polícia, Eu digo que estou a arranjar os embraiás. Ela entenda bem. Lá foram os dois para debaixo do jipe, O Tibúrcio com a cara no meio das mamas da Matumbina. Uh, baby, that's what I like. Quem é que aparece? A polícia. E diz a polícia, O que é que se passa aqui? E o Tibúrcio diz, Olha, tem os polícias. Eu estou a arranjar os embraiás. Ele diz, Estás a arranjar a embraiás? Tu arranja também o Trabundo, De mão que o jipe já vai lá em baixo. Ora bom, Jesus Cristo, Superstar, All Night Set, Virou-se para um campónio e disse, Noé, Noé, Mas não é que é um instante? E lá vai Noé, Correr por maus bales e muitos mundos e bales, A dar com os calcanhares no pescoço, Queira, Olha, Aquela merda, Queira. Chegou lá e disse, Senhor, Lorde, Estou aqui, Leib. Diz-lhe, Noé, Eu vou provocar um grande dilúvio, Por isso eu quero que tu construas uma arca e que metas lá dentro um casal de cada tipo de animal. Lá vai, Então, Noé contratou uma empresa, Eram só ucranianos, Tá, 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 Aquela merda fica pronta no instante. Chegou lá e disse, Senhor, Já construí a arca. Diz-lhe, Noé, Vem-nos tanto à arca que aquilo está a ser uma rebeldeira do caralho. E lá vai, Noé, Correr, Estou lá, Abriu a porta da arca, Aquela merda, Eram os animais todos a foder, Os pulso, Era o grilo com a minhó, Com o gafanhoto, Com a girafa, Que confusão do caralho. E disse, Noé, O que é isto? E disse, Macaco, Estaca lá, Mira ao cu que a seguir é isto. Até o rei da selva, O leão, Seu leão baita bujo. Ele fora, Opa, Podiam ter feito com o burro, Olhem o burro, Que pôs um preservativo na piroca, E diz, Burro, Não é nada, É a cobra que me está a fazer um braço. Está lá? O Tiburço vira-se para a Matumbina e disse, Matumbina, Eu logo à noite vou a um baile de máscara, Aquilo é um concurso, Eu tenho que ganhar aquela merda. O Nautilus fez ali um baile de máscara, Com o concurso, Eu quero ganhar o primeiro prêmio, Matumbina, Toma bem a puta da atenção. A uma farda que tu me arranjaste, Tem que ser tal e igual o original, Tem que passar mesmo, Tem que passar mesmo, Caralho. E ele, Também, Vou pôr em cima da tua cama. Ô, Tiburço, Já está em cima da cama a tua farda. E eu chego à merda da cama, Ô, Matumbina, Farda de super homem, O super homem é preto, Caralho. Tem que ser tal e igual, Caralho, Super homem não é preto, Eu sou preto, Foda-se. De lá, E o caralho, Foda-se, Fazer essa merda, Dito do doutor machapada, Que tu foda. Calma, Não é preciso, Mas dá-me comigo também, Caralho. Trucou, Pronto, Já está. Matumbina, Fizé, Amei na maia, Caralho. Foda. Acha que eu sou parecido Com a velha maia? Vai numa chavadeira, Foda, Também é preciso madeira, Ô, Caralho, Foda. Pronto, Já está, Já está outra coisa, Se não gostar, Foda, Arruma polado. E eu chego lá, E vi uma faixa Em pano branca, E um pau, Mas, Tupina, O que é esta merda? Olha, O que é esta merda? O que é esta merda? A faixa branca, Tu vais todo nuco, A faixa enrolada à cintura, Vais vestido de bolacha de chocolate, Recheada com baunilha. E se não gostar, Olha, Mete o pau no cu, Vais vestido à gelada de chocolate. Foda. Ora, O Tibúrcio, E alguns,